Tchau. 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 Hey, Héctor. Good evening. Hi. Good evening, Tici. Obrigado. Obrigado. Estou listo para uma nova aula. Obrigado. Coral. E? Obrigado. Obrigado. E? Obrigado. Obrigado. Luís Ernesto, Héctor. Ahí revisando quiénes han publicado en la plataforma. Bueno, lo que les pedí ayer. Sólo me aparece uno, dos... Tres... Cuatro... Cinco. Tres... Obrigado. 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 Ok, vamos começar. Una arañita colgando en mi lámpara. No sé si la ven. Bye, bye. I love you. Ah, ya están llegando los que andaban ausentes. Los que se nos fueron de pinto un par de días. Good night, Richard. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Ok. Acuérdense, good night es de despedida. Despedida. Ok, ok. Ya cuando terminamos la clase, good night. Ok. 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 Cuando se van de algún lugar, ya de noche, good night. Ok. Good evening. Good evening. Good evening. Ok. Hello, good evening. Good evening. Yes. Ok. Good evening, what the hell is doing. Good evening. Hoje vamos a, estamos en esta parte de Unit 2. Vamos a começar. Vamos acertar esto. But first, I have a vocabulary practice here, regarding occupations. And I also want to practice. Ok, let me share the screen. Ok. Vamos a ver el uso del a or an. Para que todos lo tengamos claro. A or an es un artículo indefinido. A or an significa uno o una. Ok. Ok. Pero, ah, vamos a estudiarlo acá. Para luego practicar esto. A ver, si ustedes ven, veamos este vocabulario y luego me, me, me dicen en que casos, después. En que casos vamos a usar a y en que casos se usa an. Observen el vocabulario. ¿Verdad? Veamos. Eh, we have a green grocer. A green grocer. Es esta ocupación. Es esta ocupación. Look. This person is selling fruit. Vegetables. So she is. A green grocer. She is a teacher. She is a secretary. She is a doctor. She is a tennis player. She is an actress. An actress. She is a dentist. She is an astronaut. She is a police officer. She is a lawyer. She is a pilot. She is a racing driver. She is a singer. She is a chef. She is an actor. An actor. She is a vet. She is a nurse. She is a mechanic. She is a hairdresser. She is a football player. She is an artist. An artist. She is a carpenter. She is a waiter. She is a waitress. She is an engineer. An engineer. An engineer. He is an architect. An architect. And he is a driver or a bus driver. A bus driver. Ok. Entonces, de acuerdo a esto que hemos visto, ¿en qué casos vamos a usar A y en qué casos vamos a usar AN? La A se usa cuando son consonantes. Y el AN se usa cuando son vocales. Ah, muy bien. Ok. Look a tennis player. Tennis player comienza con consonante. Doctor, consonante. Dentist, consonante. Actress, vowel. Cal, vowel. Ok. Muy bien. Astronauts. Astronauts. Vowell. Ah. El que otro teníamos aquí abajo teníamos. Engineer. Vowell. Architect. Vowell. En estos casos usamos AN. ¿Verdad? Muy bien. Pero solo por explicarles, ¿verdad? Por si encuentran esto. Por ejemplo, esta palabra. Ah. Estas palabras. En estos casos. No. Por ejemplo, de acuerdo a, a eso. Aquí debería de ser. A黨. A-N. 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 A, A-N. A. A-N. An, ¿verdad? Debería de ser. An. Pero. No. No. E aqui deveria ser... An também. E aqui tem o texto. Mas não. Por que? Porque mais que a letra, o que conta é o som. Por exemplo, para dizer... University. No é... University. Sino que é... Se diz... University. Então, isso não suena a vocal. Suena a consonante. Então, se diz... University. University. O que quero mostrarles é que o que manda mais que a letra, é o som. Que é o som. E o som. Generalmente, não há problema. Não há confusão. Mas pode que encontre isto. Por exemplo... Outro exemplo. Para dizer... Uma hora. Eu quero dizer... Eu faço exercício... Uma hora ao dia. Como se pronuncia isto? Outro. 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 É porque o que manda, mais que a forma da letra, é o sonido inicial. Ok? E, dito isso, vamos a praticar com esta... com esta pagina, com esta atividade. Vamos ao show, vamos ao play, vamos ao classic, options, vamos a ponerlo rápido, 10 seconds only, vamos ao close points classic. Muy bien. E, empezamos agora, quem comienza, boys or girls? A chica comienza, valla, ok. Girls just wanna have fun. Ok, ladies, you begin. Look at the picture and tell me. Actor, actor, actor. Actor, actor. Ah, muy bien. Recuerden que hay que usar el a o el an. An actor. An actor. An actor. Ok. Boys. A police. A police. A police officer. Police officer. Ah, police officer. Good. Ladies. Cinco. No. Ok. Singer. 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 Voice. A police officer. Candidenses. Oh, congratulations ladies. Other team loses 25 points. Bye bye 25 points de los chicos. Ok, boys. ¿Qué pasó? Ah, too late. Se les acabó el tiempo. No los escuché. Lo oyeron, lo oyeron. Chicas, ¿lo oyeron? No. ¿A que no? No. No, no se oyeron, no se oyeron. Con ganas, con ganas. Ok, girls. A lawyer. A lawyer. A lawyer. A lawyer. A lawyer. A lawyer. Eso, así. Con ganas. Ok, boys. Adentis. Adentis. Ah, muy bien. Ahí sí, ahí sí. Ladies. Son expertas en esto. Oh, se les fue, se les fue. Era peluquera. A hairdresser. A hairdresser. A hairdresser. Sorry. Ok, boys. Tenían que salir con esta. Sorry. Ok, ladies. 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 An actress. An actress. Ah, ok. Good. An actress. Boys. An nurse. An nurse. Doctor. Eso, le encargana. Acércense el micrófono. An doctor. Ok. Ok. Ladies. ladies. A teacher. Ah. Ja. Teacher. An assistant. A professor. Ok. A teacher. Ok, a teacher. A teacher. A professor. Ok. Boy. Aqui eles alcançam! A Mechanics! A Mechanics! A Mechanics! Yes! Good! Uh! Vaya, chicos! Pueden ganhar ou perder! Jajaja! 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 Solo así gana Jajaja! 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 Ok! Muy bien! Vamos a ver! Vamos a salirnos de aqui! Muy bien! So! Ya! Ya! Uso del A y el AN! Cállate! William! Pregunta William! Si lo escuchamos! Hola William! Donde estas? No te vemos! Hola! Hola! Como otro voz? Creo que si! Si se escucha William! Pregunta William! Pregunta William! Ok! Good! Now! In the manual, in your book, the student book, you have this activity. Ok! I don't know if you... Ustedes si conocen personas con estas ocupaciones. Verdad? Eh... La idea es... Que... Completemos este cuadro. Dice... Ask different partners what each of the occupation does at the workplace. So pay attention to the question. La idea is to complete this chart. Completar este cuadro. Con un nombre... Que la mano? No! Mas liver... Pregunta! Ok! This... Eh... The idea is... to complete this chart. Ok! A name... Ustedes conocen a alguien ayer, en grupo... A software engineer, Sinopolis, inventa uma pessoa. E a resposta, o que faz essa pessoa? É o que faz. A human resources specialist, a nome, and the activities. A financial analyst, an insurance agent, a bookkeeper, and a digital marketing manager. Now... 1, 2, 3, 4, 5, 6... The name of the SS... Ok, os vou repartir em três grupos. E o que vamos fazer é isso. Se repartem essas ocupações, digamos, você vai fazer, lhe diz, Melvin, você é o engenheiro de software. E, Francis, você é o engenheiro de financeiro. Se repartem. Então, cada um, faça uma lista de as coisas que faz em sua ocupação. Aunque não seja essa sua verdadeira ocupação, mas o que é o que deve fazer. Pónganse nesse papel. Então, Melvin vai escrever. Ok, I design programs for the company. Ou eu instalo os programas na empresa. Aí, no material, entram na plataforma também, se querem. Aí vimos já isso. É uma atividade, digamos. Ou o escrevem vocês. Então, depois no grupo vão perguntar. Ok, Melvin, o que você faz? Melvin lhes vai dizer e os demais escrevem. E, depois, se vão. Onde é Francis? Ok, Francis, o que você faz? Francis lhes vai dizer e os demais escrevem. E assim o engenem o quadril. E aí, me deu a entender o que vão fazer? Sim. Sim. Ok, ok. Sim, ok. Asuman, ocupa um rol de esses, o escrevem e lhes dizem a seus companheiros. Então, aqui, lhes iriam assim, verdade? Melvin é o software engineer. Então, lhes põem aqui. Melvin. Melvin. Melvin completo, não me lembrou o nome do nome. E o que faz? Já. Um, três frases de o que faz Melvin. Ok. Tomem a captura do quadril, verdade? Para que... Tomem na plataforma, na de este livro. Tomem a captura do quadril. Tá certo? Na hizo? Se reparten los, as ocupaciones, escreve cada um o seu, e depois, se les digna aos demais, aos demais. E os demais lí gjorde a quadril. ... Mandeci. Vamos ao Grupo. Me traem uma cerveja, por favor. Pásese um pouco, Francis, do que estão levando. Ok, entrem ao Grupo. Vamos 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 ao Grupo. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. a atividade aqui? Estão bem? Sim. Sim. Ok. Perfecto. Qualquer coisa, me escrevem no chat. Vamos a ir a ver os demais. See you. Sim. Olá. Estamos claros com o que vão fazer? Sim. Qualquer coisa, me escrevem no chat. Bem, vou ir a ver os outros grupos. E regreso para outra ronda. Olá, olá. Tudo bem? Olá, sim. Tudo bem? Está claro com o que vão fazer? Sim. Ahorita estamos em isso. Sim. Perfecto. See you later. Qualquer coisa, me escrevem no chat. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto